É de grande importância esse momento porque a gente está sendo reconhecido e a gente só tem a agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer aos secretários de agricultura, Antônio Zaidan, que teve essa incentiva de vir aqui fazer esse momento com nós e a gente só tem muito a agradecer. Essa é uma realização diária do governo de todos, principalmente no setor da agricultura. Estou aqui ao lado do secretário Zaidan, com toda a equipe da Secretaria de Agricultura, mostrando o trabalho que está sendo feito do fortalecimento da agricultura familiar no estado do Maranhão. Temos trabalho no estado do Maranhão e no município de Codó. Está aqui, hoje nós estamos na Vila Fomenta, aqui são produtores, eles produzem arroz, produzem feijão, produzem hortaliça e está aqui a piscicultura funcionando também, como foi demonstrado agora há pouco nos vídeos, está lá eles pegando peixe para melhorar a renda. Aqui são mais de 36 famílias que vivem da agricultura familiar numa área muito pequena, numa área de menos de 10 hectares e hoje essas famílias sobrevivem. Então mostra a assistência técnica da Secretaria de Agricultura, o apoio técnico, o acompanhamento. Nós estamos aqui hoje sempre vindo aqui com técnico disponível para orientar esses piscicultores, esses agricultores da agricultura familiar. Então isso é muito importante, isso é o trabalho do governo todo, é o trabalho de doutor Zé Francisco, é o trabalho que a gente tem feito pelo município de Codó, fortalecendo a agricultura familiar. Olha, esse projeto com a implementação do governo do estado, do município, para fortalecer aqui a agricultura familiar, que muito tem nos ajudado a ter sido um carro forte para o nosso trabalho, tanto na parte da agricultura, que a água dos tanques nós usamos para irrigação e os recursos que nós também às vezes tiramos daqui para sobreviver, manter a nossa família. Muito tem nos ajudado, com certeza, essa parceria com a Prefeitura, junto com o secretário que não tem medido esforço para colaborar com a gente, com aquilo que a gente precisa, praticamente tem sido um grande balote na nossa vida. Olha, é importante, porque nós aqui lutamos por dia a dia da vira, né? Nós temos nossos programas aí, né? Que estão abastecendo nossos agricultores, né? Que é o PA, o PNAE, né? Agora tem o Flocar, né? E aí, é aquela história, nós sem esses programas, nós não somos nada, né? Abaixo de Deus, né? E o agricultor só tem a ganhar com esses programas maravilhosos, sabe? Porque nós vencemos no passado, nós não tínhamos essa grande vantagem que nós temos agora no mandato do doutor José Francisco, tá entendendo? Porque nós vencemos, né? Agora as eleições passadas, né? E hoje nós vamos aqui, amortando aqui, né? Aí as matérias aí, né? Com nossos técnicos, né? E aí só tem a agradecer a Deus por todos, né? Colhendo frutos, né? E levar para a mesa nossos irmãos mais favorecidos, né? Pois é, estamos aqui mais uma vez aqui na Vila Fomento, neste projeto, que é de vital importância para as famílias que realmente sobrevivem aqui desta área. Uma área produtiva, não só na piscicultura, mas na agricultura, aqui eles produzem o milho, a mandioca, o feijão e hortaliça, como falou há poucos instantes o companheiro secretário de Infraestrutura, Pedro Belo. A agricultura de Codó, que tem uma parceria juntamente com a Secretaria de Infraestrutura. E aqui nós estamos acompanhados dos nossos técnicos, dos nossos agrônomos. O Matheus vai deixar sua mensagem, porque ele é que cuida aqui na área da piscicultura, é um técnico da nossa Secretaria de Agricultura. E tudo isso só acontece com o apoio devido do nosso querido prefeito doutor José Francisco. Estamos juntos, irmanados. A agricultura de Codó anda a passo largo, nós não medimos esforço. Nós, hoje, domingo, nós estamos aqui no campo, mostrando as atividades do dia a dia, do cotidiano, do pessoal que trabalha aqui. A dona Adjé, como presidente, está de parabéns. E toda a sua equipe, que realmente fazem da agricultura um mecanismo de apoio e de sobrevivência. Agradecer também a participação de todos que fazem parte desse projeto. Agradecer principalmente o Nadjé, o Zé Uís, que compõem todos aqui. Agradecer o apoio do secretário Antônio Zaidan, secretário Pedro Belo, que com o esforço do prefeito José Francisco, consegue fazer com que as coisas se envolvam. A gente está aqui, como ele falou, de domingo a domingo, trabalhando manhã, tarde, noite, para que as pessoas possam ter de onde produzir, de onde tirar, para poder se alimentar e ter sua renda. Só com o apoio deles, o apoio do nosso prefeito, é que é possível isso. Então, a gente só tem que agradecer à prefeitura o apoio que nos dão e que isso se mantenha por muito, muito tempo, para que as pessoas possam continuar tirando sua substituição deste grande projeto.